Música Pense nas crianças, multas, telepáticas Pense nas meninas, cegas, inensatas Pense nas mulheres, multas, alteradas Pense nas meninas, como rosas cálidas Mas não se esqueçam da roça da roça Da roça de nociva, da roça hereditária A rosa rápida, estúpida, inválida A rosa cruz e rosa, aranha, rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem liga Pensem nas crianças mudas, telepáticas Pensem nas meninas cegas e mesadas Pensem nas mulheres rontas, alteradas Pensem nas meninas com morrosas caídas Mas não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Nozima, rosa em grande Itália A rosa rápida, estúpida, inválida A rosa cruz e rosa, anti-rosa, torrida Sem cor, sem perfume, sem rosa Sem nada A rosa cruz e rosa, estúpida, estúpida, illa